Você vai ter que ter... Antes de eu começar a dar dica, deixa eu só fazer uma geral sobre o que é conteúdo, tá? Quando eu falo entregar conteúdo de valor, tudo que você posta é conteúdo, tá? Mas existe o peso do conteúdo, tá? Mas tudo que você posta é conteúdo, tá? Então, conteúdo diário. Quando eu falo de conteúdo de valor, é você proporcionar algo diferente para a sua audiência. Não simplesmente você aparecer ali para vender, tá? Que essas são as dicas que eu vou dar aqui para vocês agora. Então, quando eu falo quanto menos você falar de venda, mais você vende, é você falar da venda de forma direta. O que é falar da venda de forma direta? Você vai, tira uma foto legal, bonita, bacana, põe o nome ali da peça, né? Tal coisa, disponível, pronta, entrega, põe o preço, forma de pagamento, enfim, né? E tudo se resume a isso diariamente. Então, isso distancia as pessoas de você, tá? Porque as pessoas gostam muito de comprar, mas elas detestam que a gente venda para elas de forma direta. Então, todo mundo sabe que você criou o seu perfil, do seu ateliê para vender o seu artesanato. Mas quanto menos você falar da venda de forma direta, mais você vende, tá? Então, você precisa conectar, criar gancho, criar desejo, né? Por exemplo, hoje eu fiz o post de uma bolsa que eu fiz sobre encomenda, né? E aí, o que eu fiz? Eu falei, exatamente, contei como foi a história, o que ela quis, o que a cliente quis, né? Ela queria uma bolsa com tal cor, né? Aí eu coloquei assim no começo, atendendo o pedido da cliente. Aí eu coloquei os itens, né? Que ela pediu, todos os detalhes que ela pediu. E que se você olha, tá lá na bolsa, né? E eu falo muito né, né? Aí, no final, eu agradeço, coloco o nome dela, não marquei a pessoa, tá? Só agradecer a pessoa, coloquei o nome. Obrigada, Simone, pela oportunidade, pela confiança. E que você seja muito feliz e arrase com a sua bolsa. Então, assim, em nenhum momento eu falei da venda ali, propriamente dita, sabe? Então, você pode, por exemplo, contar histórias. Isso conecta muito. Mas, enfim, vou dar as dicas aqui, tá? Pesquise assuntos sobre o seu nicho. Vocês já sabem que trabalhar com redes sociais, principalmente, tá? Precisamos ter um nicho. Foca no nicho. Porque se você tá vendendo de tudo pra todo mundo, você vai ter que ter milhões de assuntos pra falar com todo mundo. Tá? E não é o mais que vende. O menos é mais. Então, qual o seu nicho? Quem é o público que seu produto atende? Qual é o perfil do seu público que utiliza o que você faz? E aí, você vai entrar em sites, tá? Você pode entrar em sites de grandes marcas. Você pode entrar em blogueiras. Você pode entrar em outras contas de Instagram também. Ou até de pessoas reais, né? Você pode fazer perguntas pra você entender qual é a necessidade dessas pessoas. Então, pesquise assuntos sobre o seu nicho que você vai sempre poder dar algum tipo de dica, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um público ideal pro meu produto. Pros meus produtos de um modo geral, porque elas também compram esses produtos. Mas eu tenho um produto específico, que são as bolsas térmicas. Porém, gente, eu decidi dar uma repaginada no meu trabalho, tá? Porque eu vejo cada vez mais o quanto é importante você dar sentido ao seu processo. O quanto é importante você trabalhar a identidade do seu trabalho, né? E então, eu tô num processo de redefinição de uma audiência nova, diferente. Porque a gente não precisa fazer tudo igual pra sempre, tá? E isso também não está me prejudicando. E a gente precisa, se você sente a necessidade, você precisa testar coisas novas, né? Então, eu tô tentando me comunicar com um público diferente, porque minhas peças são mais coloridas, mais descoladas. Tem uma pegada artesanal mesmo. Então, é importante você mostrar, né? Pra quem você vende, quem você quer atingir. Então, converse com o seu público. E isso através de algum tipo de dica, de informação. Que aí você... Isso vai conectar mais com as próximas dicas, tá? Então, primeira coisa. Anota aí no seu caderninho de Venda Mais São Artesanato. É pesquise assuntos do seu nicho. Quantas vezes por semana você pode fazer isso? Às vezes nem precisa ser toda semana. Uma vez no mês, duas vezes no mês, você consegue ter ideias, ter sacadas, tá? E quanto mais você pesquisa, mais você explora, mais ideias você tem, tá? Outra coisa muito importante é você criar um cronograma. Então, você pode deixar pra cada dia dar foco em um tipo de conteúdo diferente. Então, na segunda eu vou mandar uma mensagem. Na terça eu vou postar um vídeo. Na quarta eu vou buscar uma prova, né? Uma prova social, que é pedir uma foto pra uma cliente. Sempre que eu vender uma coisa, eu vou pedir uma foto pra uma cliente utilizando minha peça. E aí eu vou deixar a quarta-feira pra fazer isso. Na quinta eu vou fazer um resgate de um trabalho antigo. Mas sempre que você pensar nisso, pense de forma estratégica. Ai, quero postar um... Não tenho nada novo pra postar, vou usar a quinta pra fazer um TBT. Aí você vai pegar qualquer foto? Não. Você vai pegar uma foto do quê? De um trabalho que você teve um resultado bom. Né? Que você teve... Muitas vendas daquele produto. Muitos pedidos daquele produto. Tá? Então, trabalhe isso, tá? Pense antes de agir. Tá bom? E assim por diante. Então, crie um cronogramazinho pra cada dia você fazer uma coisa diferente. Porque aí você consegue visualizar, se organizar, né? E se, literalmente, se preparar. Tá? Eu sempre falo pras alunas, deixe uma gavetinha de conteúdo já pronto. Quando você for parar pra fazer, faz uma quantidade pra já deixar meio que preparado. Né? Fotos. Às vezes a gente vai tirando, vai tirando foto. Aí precisa cuidar. Editar a foto, né? Pra apresentar o seu trabalho de forma diferente. Então, você para um momentinho pra fazer isso, tá? Não, Jana. Não uso, não. Automação. Que tipo de automação você fala? Pra trazer seguidores ou pra programar publicações? Na verdade, eu não uso pra nenhuma das duas, tá? Eu tenho os dias pra fazer as coisas. Eu já deixo tudo organizado. Aí eu vou e posto na hora mesmo, tá? Mas o Fábio está dando uma dica aí, tá bom? Então, a dica dois é criar um cronograma. A dica três é explore o mesmo produto. Às vezes, com um único produto, você pode usar ele para aparecer em diversos momentos. Né? Então, você pode fazer um spoiler. Por exemplo, você está começando a fazer um projeto novo, uma encomenda, enfim. E aí você tira aí uma foto de um cantinho, sabe? Só da peça. Não mostra a peça inteira. Você pode, né, deixar o quê? A pessoa curiosa. Isso é o quê? É tipo, dá um estralo, tipo, tá curioso, te deixei curioso, mas você ainda não sabe o que que é. Então, você pode fazer spoiler dessa peça quando você está começando, tá? Peça está pronta, você vai tirar foto no capricho, tá, gente? Cuidado com as fotos de vocês. Não precisa ter um celular top de linha do mercado para fazer foto bonita, gente. Eu sempre fiz foto com celular que a maioria das pessoas tem. Com o meu Moto G Guerreiro. Hoje eu estou com o celular um pouco melhor. Mas por muito tempo eu usei o meu Moto G Guerreiro e está tudo bem. As fotos ficavam muito boas. Ah, você já sempre tirou foto bonita? Claro que não, né? Mas eu não quero que vocês façam isso também. Então, você capricha aí, tá? Faz uma ediçãozinha de leve. As minhas alunas aprendem isso no programa, né? Fazer fotos que vendem. Mas, às vezes, foca tanto em querer deixar a foto no capricho que acaba poluindo muito a foto, né? E o que tem que aparecer não aparece, tá? Mas, voltando à dica, cuidado sempre com as fotos, tá? Então, faz um spoilerzinho da peça. Depois, tira as fotos lindas, fotos lacradoras, tá? Cantinhos, ângulos principais, detalhes principais. E faça vídeos, tá bom? Pega foto, abre, mostra, conversa com as suas seguidoras. Mostre os detalhes, abre. Porque aí ela vai ver você mexendo, ela vai ter dimensão do tamanho. Isso é conteúdo também. Isso também é conteúdo, tá? Então, não se prenda só a dicas, tá? Quando eu falo conteúdo de valor, fotos bem feitas também é conteúdo. Vídeo também é conteúdo. Spoiler também é conteúdo. E em nenhum momento você está falando da venda de forma direta, tá? O produto sendo usado. Aí você pensa, ó, o produto sendo usado, mas eu não faço bolsa, eu não faço, né? Eu faço boneco. Mas, sempre que você fizer algo, de repente você trabalha aí com decorativo. Gente, pede para as clientes mandarem fotos, peçam, tá? Às vezes você trabalha com produto pra festa, né? Faz boneco aí pra festa, coisas pro quarto da criança, pro ambiente de casa. Pede pra cliente te mandar uma foto dela com o seu produto na casa dela, na festa, né? No quarto do bebê, na porta do hospital. Pede. Elas mandam pra você. Não são todas, mas elas mandam bastante. Mas você tem que pedir, porque dificilmente elas vão utilizar, tá? Eu gosto, sempre que dá, que eu tenho tempo, eu gosto de tirar foto eu usando as bolsas, né? E aí eu mesmo faço um post de eu utilizando as peças. Então, geralmente eu gosto de fazer, tipo, como combinar tal bolsa com tal look. Né? Aí essa semana eu queria dar uma dica e não tinha, eu não tava conseguindo tirar foto, tava super corrido. O tempo também não tava legal, tava chovendo, né? E o ambiente mais claro aqui em casa é no aberto. Peguei uma foto da internet e fiz uma montagenzinha, assim, de dois looks. E peguei, colei o modelo da bolsa, tá? Junto com o look ali do lado. Então, dá pra você explorar muito, tá? A criatividade, ela vem quando você começa, literalmente, a se forçar a isso. Porque se você paralisa e não reage pra fazer diferente, as ideias não vão vir. Então, você precisa começar, tá? Primeiro começa. Não fica pensando se as pessoas vão gostar, se as pessoas vão curtir, se não vão curtir, se ninguém comentar, tá? Isso tá muito ligado ao ego. Isso tá ligado ao ego e não pode, gente. Tá? Porque se eu fosse me preocupar com o meu números, né? O que eu falo pra vocês, né? No workshop. Qual é a proposta, qual é a chamada, né? É dobrar as vendas do seu artesanato. Pra você vender até 5 mil reais por mês. Que é o que eu vendo, né? Atualmente. Uma média. Tem mês que menos, tem mês que mais. Então, uma média aí durante o ano, tá? Então, se eu fosse me ligar aos números, poxa, então, se for assim eu não vendo nada? Não é assim. Se fosse me ligar comentários, curtidas, número de curtidas, tá? Pensa aí que você nem sempre reage a tudo que você gosta, né? Nem sempre comenta, nem sempre curte, nem sempre compartilha. E... Tô com uma encomenda de toalhas bordadas e a cliente pediu pra mim não postar porque ela vende as toalhas? Como assim? Ela revende o seu produto? Eu não entendi, Kátia. Eu não entendi. Ela vende o que você faz, mas... Eu não entendi. Me explique. Então, gente... O que faz você vender é a sua frequência, tá? É a sua frequência. Ah, Kátia, conversa com ela. Conversa com ela, ué. É o seu trabalho. Você precisa divulgar o seu trabalho. Não faz sentido. Imagina. Você não precisa nem... Ninguém vai saber que é dela. Gente, as pessoas são um pouco egoístas, né? Mas, ó... Também desapega, tá? Você vai ter muitos outros trabalhos pra mostrar pras pessoas. Tá bom? Muitos, muitos. Mas conversa com ela e tenta entender. Porque é o seu trabalho, tá? E não faz sentido. Você precisa propagar isso. Quarta dica. Peça foto pras suas clientes. Que eu já acabei falando aqui antes. Peça fotos para suas clientes. Ou elas não mandam. Tá? Eu tenho um clube de fidelização. Tá? E aí, eu criei uma coisa recentemente. Tá? Eu não sei como isso vai funcionar. Que isso é novo. Até então, não tinha. É... No meu clube, as minhas clientes da minha lista. Elas ganham pontos a cada compra. E aí, se ela manda uma foto utilizando, ela também vai ganhar um ponto. Então, eu não sei como isso vai funcionar. Vamos ver. Faz pouco tempo que eu tô utilizando, tá? Então, assim. É sempre legal você... Bonificar de alguma forma, né? Você me ajuda, eu te ajudo. Né? É assim. O mundo funciona, às vezes, na base da troca. Né? E tá tudo bem. Então, gente. Você me ajuda, eu te ajudo. E... Bora lá. Porque é muito legal quando as pessoas veem o seu produto sendo usado. Né? É uma prova de que você vende. Que você atende, né? Ver que as pessoas estão muito felizes usando o seu trabalho. Então, quanto mais fotos você conseguir, melhor. Mais precisa pedir. Tá bom? Ah, mas... Galdarte. Ontem descobri que uma cliente minha está fazendo artesanato e vendendo. Bom, eu pensei, isso só brilha para todos. Não pode desanimar, né? E ela pode estar precisando muito. Né? Deseja que ela seja uma profissional tão feliz com o trabalho dela quanto você é com o seu. Tá? Então, cada um tem seu espaço no mercado. Todo mundo tem seu espaço. Porque somos pessoas únicas. Né? Cada um tem uma digital diferente. Ninguém é igual a ninguém. Tá? Se preocupe em fidelizar. E não em quem está chegando no mercado. Né? Existe aí a concorrência mesmo. E... Isso não pode... Ser um problema na nossa vida. Tá? Então, deseje bem para ela. Que o bem acontece para você também. Tá bom? Por 24 horas, Jana. E a última dica é... Não fale só de vendas. Conte histórias. Pensa aí quantas encomendas, né? Que você já pegou. Quantos trabalhos que você já fez. Né? E teve algumas dela em especial que você se conectou de forma diferente com a sua cliente. Né? Eu tenho muitos casos, assim. É... Eu vou contar um para vocês. De quando eu fazia biscuit. Deixa eu ver a hora. Ah, tem, tem. Quando eu fazia biscuit. É... Eu peguei uma encomenda, né? De... Como aconteceu a encomenda? Eu peguei a encomenda. Essa pessoa, ela viu um... Um presente que eu dei para um amigo. Que era apaixonado pelos Beatles. Aí eu fiz os mini Beatles para ele. E ela ficou encantada. Aí, ah, será que ela faz meus sobrinhos? Aí ele... Com certeza. Aí ele foi. Ele foi. E passou meu contato para ela. E aí ela tinha esses dois sobrinhos, né? Que não moravam aqui. Moravam em outro país. Que eu não lembro agora qual país. E foi uma forma que ela encontrou de ficar próximo deles, né? Ela queria dar de presente, na verdade. E aí ela foi e contou essa história para mim, né? Que ela sentia muita saudade. Que eles eram muito especiais. Tipo, ela contou tudo. Foi assim. Ela me entregou de bandeja. E aí... Ela me mandou os fatinhos deles. E assim, tinha o... O trabalho tinha... Ai, por que que eu não... Eu devia ter procurado essa foto para mostrar aqui para vocês. Que vacilo! Ai, eu fico com raiva de mim. Vocês iam... Vocês iam entender o que eu estou falando. É que eu lembrei disso agora. É... E aí... Tinha detalhes muito especiais, assim, né? A roupinha que eles estavam, né? O menino estava com o cabelinho meio bagunçadinho na foto. Ele estava com uma papete muito legal. A menina, ela estava com um all-star. Um cadarço de uma cor, um cadarço de outra. Ela segurava uma bolsinha, né? Os dois, assim, bem descoladinhos e tal. E aí, resumindo, eu consegui inserir muitos detalhes nesse trabalho. É... Eu vou fazer um post falando sobre isso. Vou procurar a foto. Vocês, é... Depois, procurem no feed. Combinado? Quando eu mandei a foto do trabalho para ela, pronto. Ela ficou, assim, muito emocionada. Muito emocionada. Porque ficou, assim... Ficou muito a carinha deles. Muito, 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 muito. Ela ficou apaixonada. E ela gostou tanto, 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 que ela pediu mais uma duplinha. Que ela queria dar de presente. Ela falou assim... Eu amei tanto que agora eu quero um para mim também. Então, foram duas duplinhas. E aí, eu contei tudo isso, sabe? Eu contei como foi esse processo, né? O que fez ela fazer essa encomenda. O que a arte proporciona. A gente tem esse poder no nosso trabalho. Então, pensa assim... Quantas possibilidades você pode aproveitar aí para transmitir o valor do seu trabalho. Porque é só dessa forma que você consegue mostrar percepção de valor para as pessoas. Porque... Falando um pouco agora do artesanato, da questão do artesanato não ser valorizado. A questão do artesanato não ser valorizado começa aqui da gente. Eu vi... Hoje, uma aluna me mandou uma mensagem de uma influenciadora digital. Eu achei muito legal. Ela fala assim... Vem cá, você trabalha com arte. Faz trabalhos manuais. Você sonha em viver da sua arte. Mas vem cá. Você usa o trabalho de outros artesãos? Você usa o que você faz? Ou você compra tudo no precinho também? Porque como você quer que o seu trabalho seja valorizado... Se você mesmo desvaloriza o seu trabalho, você não conecta, você não mostra o valor que o seu trabalho tem. E... Principalmente, você não colabora com o trabalho do outro. Isso, cara... Isso foi, assim, sensacional. Falei que demais isso. Como que você quer que o seu trabalho seja valorizado? Se você mesmo não valoriza o seu trabalho, você não se conecta com as pessoas. Você não mostra o valor que o seu trabalho tem, as possibilidades que o artesanato proporciona. São coisas únicas. Mas você foca aí no artesanato não é valorizado. Quem não valoriza é o próprio artesão. Tá, gente? Então, tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com isso. Porque... Isso se torna um ciclo, sabe? Uma coisa arrasta a outra. E... Eu fico tão chateada quando eu vejo o artesanato sendo desvalorizado. Esses dias eu vi uma pessoa ensinando... Ensinando, né? Artesanato. Essas lives das artesãs que ensinam a fazer artesanato. Uma peça linda, diferente. Né? Dava pra ver que foi um projeto dela mesmo. E aí ela pega e ela falava assim... Ah, isso daí dá pra... Ah... Isso aqui vocês podem vender, assim... Ah, deixa eu ver... Ah... Ah, acho que por tanto... Mas, assim, tô calculando aqui o material, mas... Por esse preço tá bom, viu? Poxa, gente... Não faz isso, não. Oh, minha filha... Kátia! Kátia! E por que que ela... Se ela faz, por que que você fez pra ela? Se ela faz... Não entendi. Então, gente... É... Não faça isso. Não desmereça o trabalho, cara. É um negócio... Primeiro que... O preço que ela falou que dava pra vender, eu fiquei chocada. Eu falei... Velho... Essa galera que ensina a fazer artesanato... Né? Que não vive de artesanato... Que só ensina a fazer... Não tem noção, velho. Porque aí, né... Ensina, vende... Vende aula, vende projeto, mas não vende o artesanato. E aí vai e leva todo mundo pro mesmo buraco. Pelo amor de Deus. Gente, cuidado, tá? Aprendam a precificar. Aprendam a precificar. Aprendam a valorizar. Aprendam os conceitos de precificação. Tá? Por sinal, a gente tem uma calculadora de preço. Nem ia entrar nesse assunto, mas... Deu o gancho, vou falar sim. A gente tem uma calculadora de preço. É um produto que tá disponível. Tem o link aqui na minha bio, tá? Tem uma aula. Tem passo a passo da precificação. E o melhor de tudo é a calculadora que você joga tudo o que precisa e ela monta o preço pra você. Mas você joga os valores lá de forma consciente. Você sabe o que está fazendo parte do valor do seu artesanato. Tá? É um valor super acessível. É um investimento pro seu negócio. Pra você parar de vender o seu artesanato com preço errado. Pra você parar de ter prejuízo e pagar pra trabalhar. Tá? Então, se você tiver interesse pela calculadora... Se você tiver interesse pela calculadora... Terminando a live... Clica lá na bio, que tem o link lá. Que tem o link lá. E ela vai... Oh, meu Deus. Tem o link lá e você vai direto pra página do produto. Ou... Se tiver alguma dúvida, chama no direct. Que alguém do suporte responde você, tá? Quando os meus amigos vêm me visitar, eles ficam mexendo nas minhas coisas e acham graça, porque a maioria é artesanal. E cada coisa tem a sua história. Ou eu ganhei de presente, ou eu que fiz. Que lindo! Amei a calculadora. E o que eu disse? No mínimo, começando agora, a ilasca. Com quem realmente sabe... É. Tá bom, gente? Então, assim... Tenha cuidado com isso, tá? Esse produto, ele foi feito pra ajudar você. Ele foi feito pra te ajudar. Tá? Ele facilita muito. As minhas alunas ganham no programa, mas ele é vendido também de forma isolada. E é super acessível, tá, gente? Você não pode ter dó de gastar com o seu negócio. Que não é gasto, é investimento. Senão, você não sai do lugar. Você dá cabeçada, dá murro e ponto de faca. Desanima e... Puf, desiste. Tá? Então, não foca... Não foca nessas pessoas, tá, gente? Foca nos seus resultados. Foca na sua melhora. Foca no seu desenvolvimento, tá? E comece a acompanhar pessoas que te inspiram e que valorizam de fato o artesanato. Tá bom? Porque nós somos as médias dessas pessoas. Tá? Então, busque sempre estar perto de pessoas que estão alinhadas com o seu propósito. Com os mesmos ideais que você. Tá? Isso é muito importante. Porque senão você vai se enxergar sempre como a artesã que não tem valor no mercado. Mas que no fundo é você mesma que não tá dando o real valor que você deve dar pro seu trabalho. Tá? A calculadora... Binho, coloca aí... Coloca aí o preço, Binho. Coloca... Se eu não me engano, é 67 a calculadora. Tá? Se eu não me engano, é 67 e dá pra parcelar. 67, se eu não me engano. Confirma aí, Binho. Não tava no script aqui pra falar da calculadora. Mas se eu não me engano, é 67. Tá? Temos muitas arteiras que já compraram. As alunas têm. Então, é um produto testado, aprovado, facilita a vida. Isso mesmo. 67 a calculadora com 3 aulas bônus. Tá? Tem a... Tem o conceito de precificação, né? O que são despesas fixas, o que são despesas variáveis. Tudo que você precisa colocar pra... É... Criar o valor da sua peça. O valor correto. Tá bom? Tá bom? Você não vai... Você não vai simplesmente comprar a calculadora. Eu ensino você a usar com essas aulas, tá? E dá pra parcelar em até 7 vezes. É um preço super acessível, tá, gente? É um produto muito bom mesmo. Muito bom. Então, tem fora os bônus, tá? Oi, lindarte. Tudo bem, Flavinha? É Charlene. Não é Chayane, não. É, tem opção de boleto, tá? Boleto à vista. Ou você pode parcelar no cartão, tá bom? Então, tem as aulas lá. Tem os bônus pra vocês. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Tá? E tem garantia, tá, gente? Você comprou agora, não curtiu. Quantos dias de garantia, Binho? Todos os nossos produtos têm garantia, tá, gente? Todos, assim. Todos. Você usa, não curtiu. Dinheiro é teu de volta, tá? Oi, amor. Tudo bem? Gente, então eu vou dar um geralzão aqui das dicas, tá? Pesquise assuntos do seu nicho. Crie um conograma, tá? Pra não deixar tudo solto no ar. Explore o mesmo produto. Então, aqui, ó. São cinco dicas, são quatro dicas dentro de uma dica, tá? Então, spoiler, vídeos, foto, produto sendo usado. Então, com o mesmo produto, você tem quatro possibilidades, tá? Peça fotos pros seus clientes. Não fale só de vendas. Conte histórias, tá? Eu vou fazer esse post que eu falei pra vocês desse trabalho, tá? Vou colocar no stories. Fiquem de olho, tá bom? E vou conectar o post com a live, pra quem não viu, entender. E eu vou contar como foi isso lá. E vou colocar a foto desse trabalho pra vocês, tá bom? Não, é um produto online, Andressa. Andressa, não tem frete, não. Tá? É um produto online, tá? Você vai usar no seu celular, no seu computador, tá bom? Não tem frete. É, quando você vai revender, você tem que diminuir a margem, né? Porque você pode tentar revender, vender o seu produto pra ele ser revendido pelo mesmo preço. Mas eu acho difícil conseguir, tá? Porque a pessoa tem que ter o lucro dela. Então, a sua margem de lucro tem que ser, vai ser menor e você vai ganhar na quantidade. Tá bom? Cuidado aí com o processo, com o processo, tá? Processo artesanal, processo industrial. Charlene, sobre os posts, você acha que as pessoas leem legendas grandes? Se o conteúdo for bom, se o que tá escrito ali, sim. Tá? Não existe texto grande. Existe conteúdo bom. Esse da mochila, por exemplo, das bolsas que eu falei pra vocês, ele foi feito, ele foi feito com um texto, um texto grande, tá? Então, eu falo, eu falo que ela é uma mini mochila, né? Então, eu reforço que ela é uma mini mochila, porque na imagem a pessoa não tem noção do tamanho, né? Porque a pessoa olha, parece uma mochila tamanho convencional. Então, eu falo que ela é uma mini mochila, passo as medidas. Aí eu falo da dor, né? Pra você que gosta de praticidade, né? Que gosta de coisas mais práticas, mas é... Ai, como foi que eu coloquei? Que não pode carregar peso. Porque, por exemplo, a gente não pode carregar... Tem mulher que não pode carregar peso. Mas tem uma bolsa, a gente sabe. Se a bolsa é grande, a gente vai socando coisa até não dar mais, né? Então, eu fiz essa observação. Se você não pode carregar peso, né? Então, ela cabe literalmente o ideal, tá? Mostrei as medidas. Aí, observei o que cabia dentro da bolsa. Que era uma mini mochila, mas que cabia um caderno grande. Então, ela é uma mini mochila que cabe um caderno desse dentro. Então, ela é mini, mas não é tão pequena, tá? Então, deu um texto legal aí. Falei da exclusividade. Falei da escassez, que eram só quatro peças, tá? E chamei pra ação no final. Exclusividade, escassez e chamei pra ação. Então, chama no meu WhatsApp. Tá? Então, pra mim, não importa ali o comentário. Eu quero que a pessoa me chama mesmo, tá bom? Não, se o conteúdo for relevante, tá? Principalmente esses posts de venda direta, é legal você, né? Trabalhar com uma estrutura, né? Que é o que eu ensino no meu programa. Que você trabalha com atenção, interesse, desejo e ação. Tá? Então, tem que ter essa estrutura num post de... Quando for de venda direta, tá? Colocar só o produto, nome do produto e preço. Não é que não vai vender, pode vender. Mas, quando é feito de forma estruturada, funciona mais. Tá bom? Então, meninas, comprem a calculadora. Vocês vão gostar. Vocês vão amar. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse produto, tá? E... Não fale só de vendas. Conte histórias, tá bom? Isso vai fazer uma grande diferença aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham amado. Que vocês voltem na próxima quarta, tá bom? Eu quero foto. Quem amou essa live vai tirar um print dessa foto. E vai fazer um stories e vai marcar a chachá lá pra eu compartilhar nos meus stories também. Combinada? Tiraram fotinha? Dificilmente conseguimos atender todas as mensagens. Como você lidar com isso? Pô, que bom! Então, tem muita mensagem aí, né? Amém, senhor! Graças a Deus. Tem que se organizar. Tem que se organizar. Tem que ter um horário pra fazer, né? Cada coisa. Então, você para aí. Coloca uma mensagem automática, né? Pra deixar. Eu não uso o WhatsApp. O WhatsApp Beosonis. Tá? Mas eu respondo em três momentos aí do dia. Tipo, primeiro horário, né? Tipo, oito, nove horas da manhã. Então, se tem alguma mensagem. Porque tem gente que manda mensagem onze horas da noite, meia-noite, tá? E aí, eu não respondo, tá bom? Aí, eu vou e respondo no outro dia. Aí, no horário do almoço, eu vou. Se tem mais alguma coisa, vou e mando. Depois, no final do dia, eu vou e faço mais uma fuçada lá. Vejo, olho, os inbox, olho e... Tá bom? Já falhei muitas vezes, tá, gente? Já falhei. Tá? Mas isso não pode ser desculpa, tá? Tem que responder. Tem que responder porque os clientes fazem pesquisa, tá? Não pense que ele tá falando só com você. Ele tá falando com outras pessoas também. Tá bom? O meu também fica, viu, Déia? O meu também fica no silencioso. Não tem notificação. Eu super recomendo isso. Eu tiro todas as notificações, tá? Porque atrapalha, né? Infelizmente, a gente... O celular virou um vício, né? E isso é uma realidade, assim. Pra mim, não é diferente. É gostoso mexer no celular, né? A gente fuça mesmo. Eu aprendo muito também usando o celular. Mas eu tiro tudo também, tá? Mas eu tenho momento pra responder as pessoas. Tá bom? Gente, então é isso. Espero vocês na próxima live. Voltem. Vocês me dão força pra continuar e seguir em frente, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.